De volta com mais um vídeo de notícias e opinião aqui no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva para mais notícias dos famosos e nos siga nas redes sociais, Twitter e Instagram. Selena Gomez diz ser boa em escrever música tristes para garotas após a sua decepção com o Justin Bieber, mas ela promete novas letras divertidas em seu próximo álbum. A Selena esteve alguns dias atrás no programa do Jimmy Fallon e durante a entrevista ela foi perguntada sobre seu novo álbum, as suas novas músicas. Selena repetiu o que ela já tinha dito na entrevista dela a Rolling Stone, só que agora ela disse com esse detalhe, que ela é boa em escrever música tristes para garotas. E todos nós sabemos as músicas tristes sobre quem a Selena escreveu, é claro que para Justin Bieber e o shade para o Justin. Agora Selena dizendo que as letras do próximo álbum serão divertidas. Na Rolling Stone ela disse uma nova proposta de canções. Olha, no álbum da Selena, o álbum Hair, por exemplo, teve várias músicas divertidas. Várias músicas que tinham um tom muito diferente de Luz e Uto Love Me, por exemplo, mas Selena não decidiu promover essas canções, entende? Ela poderia ter promovido essas canções super divertidas. Agora parece que é o caso. Eu ainda acho que esse novo álbum da Selena trará músicas divertidas, mas muito shade para o Justin Bieber, até porque a Selena Gomez não assumiu nenhum relacionamento desde que terminou com o Justin. Com certeza ela vai falar das pessoas que ela ficou. Acho que nós vamos ficar sabendo detalhes das propostas de amor, de relacionamento de Nat Wolf, de Andrea Ervolino, dentre outros. Mas eu continuo acreditando que ela vai mandar shades, sim, e vai abrir o seu coração. Acho muito difícil a Selena fazer um álbum, escrever letras que não falem exatamente do que ela sente. Deixe nos comentários a sua opinião. Até a próxima. Tchau, pessoal. Eu recomendo que vocês assistam os vídeos anteriores, que vão aparecer de recomendado aí no final do vídeo. Deixa o like se você gostou do nosso vídeo. Recomendo também que você nos siga nas redes sociais, Twitter e Instagram. Recomendo também que você gostou do nosso vídeo.